A casa é dividida em três ambientes, uma partezinha mais calma... Esse aqui é um prédio antigo. Então lá em cima nós temos um bar principal e um sofá com mesas e o New Yang está lá. Aqui embaixo nós temos também esse sofá e um bar um pouco menor. Temos aqui uma cabine de DJs que a gente toca aqui, digamos em quando pode ser vinil ou pode ser CD. E temos o Bob Dylan gigante aqui olhando todo mundo. E descendo ali atrás é a pista. Neste ano Bob Dylan completou 50 anos de carreira e Bob Dylan está por toda parte. Aqui nas paredes e até no cardápio, é isso? Pois é, esse aqui é o nosso cardápio de happy hour. E a gente fez essa cara do Bob Dylan para as pessoas brincarem e tal. É uma das homenagens que a gente faz ao Bob Dylan aqui no Alberta 3. A gente tem uns 5 metros aqui do Bob Dylan, um painel com ele e também a casa chama Alberta 3 porque ele lançou em 1970 duas músicas chamadas Alberta 1 e Alberta 2. Então a brincadeira é que esse bar é uma sequência daquelas músicas no formato de um clube noturno. O espírito do Dylan também está aqui já que essa é uma balada voltada para o rock. Sim, sem dúvida. A ideia toda é que seja rock clássico. A gente abre a pista cedo aqui porque nós temos um público um pouco mais maduro do que o pessoal ali na Augusta e tal. Então vocês tem esse cuidado de proporcionar um happy hour para quem sai do trabalho e uma balada que acontece cedo para que todo mundo sobreviva amanhã. Justamente. O bar abre as 7 horas para o pessoal que trabalha no centro poder curtir um som de rock ou até um jazz, Billie Holiday toca aqui também, com drinks bem feitos. Tende a ser um público um pouco mais sofisticado do que seria desesperado um clube de rock. Isso se vê também na decoração, que é mais retrô, com sofás de couro e decorado tanto nas paredes como no teto também. Como nós estamos no centro, buscar um pouco dos hotéis no centro de São Paulo. Aqui no bar há sempre uma exposição de arte diferente. Essa se chama camafel. São telas bordadas à mão como joias que retratam o perfil de astros do rock. É claro que não podia faltar o Bob Dylan. Isso se aprova com muito graças, que foi estranha e fazê-la Baldura